Nem todo mundo tem, glória a Deus, mesmo falando de grande cor, do mundo interior da sua alma, não existe, e os diamantes, ou mesmo brilho, por que? Se você está me cantando, pode cantar com a gente assim, precisamos de ti, precisamos de ti, Senhor, para mim toda a riqueza tem o seu nome, precisamos de ti, preciso de ti, glória a Deus, Para derrubar a riqueza tem o seu nome, é, dinheiro é bom, mas não é tudo, é meu filho, e a humildade é acima de tudo, A luz e o luxo, o ouro que reflete, a ambição, o hogar que se veste, de vaidade não servida contra a mão, da humildade não convido a minha missão, Nem toda a riqueza é sinal de invenção, poucos sabem, procuram, ainda os treinam, nem toda a pobreza é sinal de mercado, Deus que me perdoe, se eu estiver errado, Obre lá no seio, um pirâmide de joelhos, porque pra ter coragem tem que perder o primeiro, entre capítulos, reciclos, princípios, inícios, entre vários tempos, se manter que é difícil, Vocês sabem onde está, do fundo e do poço, quantos se sentidos erravam com grana no poço, Existem coisas que o cenário não compra, a salvação do Brasil é o resultado da sana, A sinceridade é o arrependimento, a cruz do malvário é o firmamento, e eu acendo a palavra que me guia, O poder do ouvido forme a noite fria, precisamos de ti, senhor, Não tem valor, precisamos de ti, pai, precisamos de ti, senhor, Porque pra mim, a tarde pode ser um certo, não tem valor, Já tem um todo que eu preciso, não que eu seja justo, ouve início, parceira, senhor, como um muro, A corrida, a velocidade, a noite serve, foi, pelo sorte de novo até para o filme, Eu fui assim, eu sei como é que é, a ostentação, nos carros, as mulheres, A perdida, a droga que atorce, a falsidade, a mentira, a mentira, a mentira, a mentira, o oeste, Não existe nada que um rito não tenha feito, mas a menina fez a tiga, a pedra primeiro, Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu fui, andei nas terras, agora eu ando na luz, O deserto é um centro de treinamento, onde o soldado toma conhecimento, Preparado por Deus, a qualquer batalha, liberado por Jesus, aquele que o salva, Precisamos de ti, desse lugar, senhor, nem mesmo a mim, nem a tem grande favor, Nem mesmo de bandirão, os dólares, nem morro na malocada, seus corpos, Pois minha esperança, em Deus, com as estrelas, e veja que é possível travassar as barreiras, Quando ela vai crescer, olhe para o céu e vem linda, quanto mais escura, noite, mais as estrelas brilham, Nem todo o ouro, não, o mesmo valor, Por quê? Não existe amor, não existe amor, Nem todos os diamantes, nada, senhor, me falou, senhora, vou apresente, senhor, Tenha a maior riqueza, Porque, senhor, foi o primeiro vindo, meu amor, para o amor é a ti, Mas a palavra é mais escura, senhora, apresente, nada, senhor, Como a precisão é uma palavra, Precisamos de ti, senhor, Precisamos de ti, Precisamos de ti, senhor, Para mim, vou dar riqueza sem o seu amor, Obrigado, rapaziada, Que Deus abençoe a cada um aqui nesta noite, E agradecer aos líderes desta congregação aqui, por estar abrindo a porta, Obrigado, Para o rap, Que é uma das maiores manifestações urbanas que se tem no mundo, E através do rap nós temos, Temos ganhado almas para Jesus, Através do rap nós temos chegado aos corações mais perificados, E que Deus abençoe a cada um nesta noite, Glória a Deus!